Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vou gravar pra vocês eu fazendo um vlog super legal do meu dia, hoje vai ser muito top E então, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e vai lá no meu Instagram e siga uma princesa muito louca Então vamos começar o vídeo Hoje, não acordei cedo pra ir caminhar, foi isso gente, dormi demais Mas, é isso que interessa Minha amiga tá aqui em casa, ela tem 7, você tem 7 anos, né? Eu tenho 7 anos Ela já apareceu aqui no canal, muito tempo atrás, pra fazer uma festa do pijama Desde pequenininha, desde pequenininha Você tem quantos anos? 7? 7, você esqueceu? Aham, ela tem 7 anos, ela tá aqui em casa E hoje a gente lavou o terraço junto, foi muito legal E, para de fazer isso, e a gente acabou de pintar e desenhar Agora, Lavinha, o que você vai fazer? Ajudar a minha nova escada Ela vai ajudar a minha mãe a fazer a escada E o que eu vou fazer agora? Brown O brownie, isso aí, eu vou fazer o brownie Brownie bolo É porque brownie é tipo bolo, aí ela fala que é brownie bolo Então é isso gente, agora eu vou fazer um brownie delicioso Pra gente lanchar daqui a pouco E a gente fez uma lista de tudo que a gente vai fazer hoje A gente tava pintando aqui, então tá tudo aqui Então, ai, quase que eu caí agora Mas ó, depois a gente hoje vai fazer filme pipoca, jogar um jogo Fazer brownie e montar uma cabaninha Vai ser muito legal Então agora vamos começar a fazer o brownie Enquanto a minha mãe, ela vinha lá numa escada É isso aqui gente Cada um fica com a sua tarefinha, ficou culinária, né Porque eu sou dessas, adoro fazer o meu browniezinho Então eu já tô aqui ó, abrindo meu caderninho receitinho aqui Então é isso gente, agora eu vou fazer minha receita Daqui a pouco eu volto Lavínia voltou, vou fazer agora o meu brownie Gente, então, já fiz um vídeo aqui pro canal De receita de brownie Só que eu não sei se foi essa receita Só que eu não sei se foi essa receita que eu faço Mas é essa receita que dá certo Agora eu vou fazê-la E é isso Gente, já estou aqui na cabaninha com a Lavínia A gente, eu e a Lavínia e minha mãe A gente montou a cabaninha Agora minha mãe tá fazendo uma pipoca pra gente Eu fiz um brownie, né A gente vai comer brownie também Eu vou comer E a gente também vai beber uma coquinha, eu acho E agora eu vou botar no filme Que é Mônica Turma da Mônica, a série Então gente, vamos começar Ela tá meio des... Ai! Ela tá fingindo que está dormindo Mas é isso, gente Daqui a pouco eu volto Então é isso Gente, então Eu não esqueci de mostrar Mas a gente já juntou A Lavínia foi embora A cabaninha tá aqui Mas gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo, tchau E daqui no canal Vai sair dois vídeos E eu tô muito ansiosa pra postar pra vocês Então, um beijo, tchau 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 Tchau